Eu vou colocar, quebrar aqui o ovo, vou colocar aqui, vou bater na panificadora, mas pode ser feito na mão. Nessa receita, ó, eu vou utilizar dois ovos. Açúcar, um quarto de xícara de açúcar. Óleo também, um quarto de xícara. Leite, uma xícara de leite, essa xícara tem 250 ml. Como eu vou fazer na panificadora, tanto faz esse leite tá gelado, tá morno, tá a temperatura ambiente. Se você fizer na mão, aí é bom ter a temperatura, ele morninho, tá? Levemente morninho. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de manteiga ou de margarina. Farinha de trigo, a gente coloca até dar ponto, tá? Sempre faço assim, ó, quando eu vou bater na panificadora, eu coloco a princípio duas xícaras de farinha. Aí eu venho e coloco um sachêzinho aqui, ó, de fermento biológico seco. E aí eu coloco lá pra sovar. E eu vou acrescentando a farinha aos poucos, como se fosse fazendo na mão, até a gente ver que tá no ponto, né? Não tá super grudando, mas também não tá muito seca. E aí eu só uso ela pra sovar, né? Vocês sabem. Aí, gente, já sai com a loucada, tá vendo? Eu só vou dando uma raspadinha aqui pra ele dar uma... Pegar todas essas farinhas aqui. Gente, já sovou aqui a massa, agora eu já vou tirar daqui. Aí eu vou colocar aqui pra ela descansar e crescer. Agora eu deixo aqui, vou cobrir com plástico e vou deixar ela bem quietinha aqui, até ela ficar bem grandinha. Dobrar esse tamanho, sabe? Vou colocar a massa, já como cresceu. Hoje eu vou até modelar aqui meu salgado. Olha que massa linda. Vou colocar um pouquinho assim de farinha, só pra não grudar aqui. E olha essa massa, né, gente? Olha, ela fica muito, muito linda essa receita. Aí eu vou modelar. Vou cortar assim. Coloquei presunto. E agora eu tô colocando queijo. E agora eu tô colocando um tomatinho. Orégano. E agora vamos fechar aqui o nosso salgado. Ó, ficou assim. Agora eu vou colocando aqui na minha assadeira, que eu deixei já untada e enfarinhada. Vou cobrir com um paninho de prato agora. Vou deixar ele descansando uns 20 minutos e depois eu vou passar a gema. Aqui em cima de cada, só passar aqui as gemas, pincelar. Sou Sophie que tá fazendo isso, né Sophie? É o primeiro gelo. É, você é a pinceladora oficial, né? Da mamãe, né? Toda que você faz salgado, essa parte aqui é da Sophie. Agora, gente, vamos colocar esse oréganinho. Oréganinho. Olha aqui, ó. Olha pra gente, pra gente fazer demais. É, você é a pinceladora oficial. E aí E aí É, você é a pinceladora oficial. É, você é a pinceladora oficial.